Sem placa informativa, é a Guarda Municipal que faz o trabalho de informar aos motoristas as mudanças no trânsito. As ruas do Rosário e João Pessoa passam a ter sentido único. Alguns motoristas foram pegos de surpresa. Não, não sabia não. Acho que vai. Não sei. Acho que vai ser positivo. Acho que vai ser positivo, sim. A mudança faz parte do projeto Urbano Humano, que teve início em 2009 nas ruas do Centro Novo. Agora é a vez do Centro Histórico passar pelas mudanças. A Rua do Rosário é a principal do Centro Histórico de Resende. E por ser estreita, não suporta mais o trânsito em mão dupla. Mesmo ainda confusos com a mudança, os motoristas apoiam a iniciativa. E acho que vai ser bem positivo, né? A partir do momento que colocarem as placas com a indicação de proibição no duplo sentido, eu acho que vai ficar muito bom. Eu acho que essa alteração de trânsito vai melhorar bem o trânsito aqui em Resende, já que o Centro Velho é um centro onde tem as ruas muito estreitas e o movimento de carro aqui é intenso. O bairro Manejo deve ser o próximo a passar por transformações no trânsito. Mas, por enquanto, é no Centro Histórico que os motoristas estão perdidos. Sem saber das modificações, alguns entram a toda velocidade pela contramão. De acordo com a Superintendência de Transporte e Trânsito do município, por enquanto, ninguém será multado. Mas é preciso ficar atento às mudanças. Tem todo um processo de conscientização, tem um processo que a Guarda Municipal fica fazendo um processo educativo, instruindo, orientando, mostrando o melhor caminho para eles. E tem um prazo aí, pelo menos uns 15 dias, a gente dá para essa adequação para os moradores. Como a frota de 54 mil veículos não para de crescer, a iniciativa serve para amenizar o caos no trânsito, principalmente nos horários de pico. O nosso trabalho vem sendo em criar um sistema binário de fluxo de trânsito. O que seria esse sistema binário? Na verdade, a gente evita com que os carros façam maiores cruzamentos. A gente acaba um pouco com esses cruzamentos. Algumas ruas que antigamente eram de mão dupla passam a ser mão única. Isso faz com que os carros circulem mais, evitando a retenção de veículos e, consequentemente, o tráfego intenso.